Gestão, liderança, cultura corporativa, tudo isso aí é tema de um encontro de empresários em Divinópolis, esse evento que é promovido pela ACID. Para os associados, a participação é gratuita. E a Aline Fonseca tem as informações pra gente. Ampliar negócios, reunir empresários, uma das melhores formas de fazer tudo isso é informação. Por isso a ACID está promovendo a segunda edição do ACID Conecta. Então a diretora vai explicar pra gente, a Denise, né? E é gratuito para os associados? Isso mesmo. É um evento que a gente realiza, já está no nosso cronograma de grandes eventos, né? Que a associação realiza. E especialmente este, a ACID Conecta, é gratuito para todos os nossos associados se inscreverem. E além disso, o nosso associado pode indicar um empresário não associado, que também vai ser beneficiado com uma cortesia. Denise, fala pra gente o dia do evento e principalmente o destaque, que é um fenômeno a nível de Brasil. Isso mesmo. O evento vai ser no dia 19 de setembro, às 19 horas, no Salão Paulinelli. Estamos trazendo para esta edição Marcelo Toledo. Marcelo Toledo é referência e empreendedorismo para falar sobre liderança, que aliás o tema é liderança, gestão e cultura corporativa. E tudo isso vai enriquecer demais e trazer uma capacitação para o nosso associado. Que é isso que a gente quer, promover essa capacitação para que a competitividade das nossas empresas sejam cada vez melhores e o desenvolvimento econômico da nossa cidade aumente ainda mais. Muito obrigada pelas informações. E como a Denise disse, gente, quanto mais informação, mais desenvolvimento. Quem ganha? Todos nós. Toda a região. Eu volto com você aí no estúdio. Pois é, é muito bacana, né? E como a Aline disse, a segunda edição do Acid Conecta vai ser dia 19 de setembro. Para garantir a participação de graça, os empresários devem fazer inscrição. Então, anota aí o telefone. 37DDD 35127800. Temas muito importantes. Então, você que é aqui de Divinópolis, que é empresário, que trabalha com gestão, faça a sua inscrição. Se você não for associado da Acid, também tem como participar. É só entrar em contato com a associação para se informar melhor para o Acid Conecta. E aí